Mas com 12 minutos, né? O Vitória até agora manda no jogo. Cruzamento, Caio! Gol! Do Vitória! Vitória! Explode a nação rubro-negra aqui no Barradão. Cruzamento do Euler foi preciso. Caio subiu no meio dos grandalhões. Tocou no canto. Deixou o Marcelo Gros... Paradão no lance. Empate do Vitória. Caio posicionado. Vitória pode virar o jogo. Bateu Caio! Marcelo Gros... Pega Caio! Gol do Vitória! Cobrança de pênalti. Marcelo Gros... Vai certinho na bola. Defendeu. É só pra ir. O gol ficou escancarado. Ficou fácil. Pro Vitória fazer o segundo. Dois pro rubro-negro baiano. Um pro Grêmio. Vira, vira, vira. Virou, Irimanjá. Aber будем quem está aqui. Viaampada. Vamos lá. Vamos lá.